Será que tem mais gente pra vir? Acho que não, né? É? É. Ficou corrido também, né? Será que ele viu? É, também tá em provas... Eu tenho duas provas. É? Pô, é muito legal esse aí, Matheus. É? Ah, claro. Tipo assim, você não aprende nada, mas... Identidade, né? Então, assim, é uma lista de tópicos que são do interesse do Zizek. Aquele abordo e tal. É, mas, tipo assim, não tem nada... Conceitual. Isso, não tem nada desenvolvido, não tem nada conceitual, assim, né? É mais, tipo, ah, ele nasceu e tal, ele se preocupou com alguma coisa, vê o negócio da falta, como é que ele vê por lá. Tem um desenhinho aí, hein? Sim. Chama... Vê aí. Um guia ilustrado. Entendendo... Slavoj ou Slavoj? Slavoj. Slavoj. Zizek. Zizek. É, Zizek. É, o pessoal fala que ele não gosta de chamar pelo... pelo vocábulo esloveno, né? Não. Não. Mas parece que em esloveno é... Didik, né? Pra falar de qualquer... Esloveno é Didik. É Didik. Esse Z com trocinha aí fica um som meio... de mais... é... Como é que fala? Vocês sabem disso? Dental? Friccional? Sei lá como é que vocês falam. Não. Gutural? Gutural é Guê, né? G. 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 Dental. Sei lá. Isso é uma coisa interessante, cara, porque talvez a primeira coisa em linguística que a gente vê é a fonética. E a fonética é o primeiro passo para você estar aberto a receber qualquer língua. É um exercício para você falar, tipo, thing, para você falar DJ, sei lá, outras línguas que exigem um exercício da musculatura, do aparelho fonador, que se chama. É bem bacana, porque tem línguas que a gente não consegue reproduzir a fonética, né? Por exemplo, lá em russo tem uma letra lá, a fonética da letra é ã, não sei mais ou menos, meio ã. É um ã, meio cultural, tem vários ãs, né? Acho que o ãs... As vogais, elas têm uma amplitude de fonética bem grande, mas os ãs têm vários, né? Tem ã, 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 ã e ã. Então, sei lá, é interessante também. Por exemplo, em francês o ã é mudo, né? A regra é que o ã é mudo. O ã, em francês, o ã é mudo. Só que tem a regra que se o ã tá precedido de uma consoante dupla, ele é ã. É, que é ela. Você fala L, não fala ã, né? Isso a gente não tem no português. Por exemplo, no português também a gente tem coisa aguda, né? Que no espanhol não existe, né? Tipo, falar óleo no espanhol ninguém consegue falar. Tem o til também, né? Que o máximo que eles chegam é o N com o til em cima. Ou no francês, italiano e inglês é uma coisa do NG, né? Espanhol. A situação no português é muito mais... Tem maior número dentro do caso. Do que, fala? A situação no português, nas outras línguas, normalmente não há tanta situação. No português, tanta diferença, tanta possibilidade de situação. No português, né? No inglês, por exemplo, não tem tanta situação. No inglês não tem acento. Não tem, né? Não, no inglês não tem. Acento grave, né? Sim. Não tem acento. Mas, ah, o francês, por exemplo, tem todos os acentos. E tem mais acentos que nós, inclusive, né? Aquele acento grave, né? Que é usado para marcar o fenômeno da crase no português. É o grave, né? Em português não existe, né? Pelo menos não existe mais, né? Tem várias reformas que teve. Em 70, 40. É estranho. E também, por exemplo, no espanhol, você tem aquela sobre-esdrúcula lá. Que é... A silabatônica é antes da proparoxítona. Então, tipo assim... Sei lá, tipo tímido. Você tem a proparoxítona ali, que é a antepenúrgica. 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 Que é o que as línguas... Antepenúrgica. E... Guarapí. A gente precisava muito... A linguagem aberta e tal. Nossa, aquela coisa... Isso. Que era o que a gente incorporou, né? Já usamos as línguas. Era mais fechada. Então, a gente não entendia. Muito difícil também. Isso. É, por exemplo, português de Portugal é muito difícil. Falar... Eles falam assim... Fala... El. Fala ele, né? Igual a gente. Fala... É bem mais próximo mesmo do espanhol. É verdade. Em outro lugar, já foi mais fácil. Porque a estrutura que estava lá, já foi o que estava acontecendo. Tem uma coisa bem interessante, né? A gente já viu isso por esse lado, assim, de... Onde a... Por que a gente fala espanhol? É tudo isso. Porque quem morava aqui era no fundo. A... A... A forma de falar... M... M... Então... Quem, quem está aqui... É... O pessoal que veio estrangeiro... A... Falarei tinha muito A, M... E... E... Isso, é. O caso do brasileiro é bem... É coisa do Sérgio. E o Sérgio pode falar isso. Ah, ele vai falar isso. O Nenco de língua. Que legal. Então, eu estava falando de Fonésica, enquanto você estava pra... Pra aplicar... Pô, é muito legal. tem um livro, se você quiser fazer aquele negócio do francês lá eu recomendo, é de um professor da USP aposentado já Francisco Borba chama Introdução aos Estudos Linguísticos um textinho bem curtinho assim, mas é muito legal como ele como ele trabalha assim todo o campo ali mais ou menos da linguística sincrônica nos termos estruturalismo, o Diogo quer aprender tudo tem um excelente tem um excelente tá tendo lá os cursos? tem um excelente o pessoal fala que é muito bom é um projeto para o ano que vem mesmo esse ano está painado eu comecei ano passado mas muita correria mas é bom eu queria fazer uma iniciação por três anos e é normalmente de manhã tem de manhã e tem tarde ah não tem eu fiz a tarde tem é que está difícil fazer por lá assim né de um ano do outro tem a cultura está meio vacilante qual que é que usa é caderno mesmo tipo da aliança as coisas é aquele que é o esquema o esquema também eu acho que é assim tem que tentar ter uma base com alguém não auxiliar com alguém assim só para pegar meio que a rotina da parada e depois se vira porque você pode fazer o melhor curso do universo se você não continuar se você não continuar se você não pegar por si assim é muito difícil você avançar porque vai chegando uma hora que você já domina meio que a língua falada eu escutar e tudo então você vai tentar é para a gente que quer aprender uma coisa mais mais rápida a gente tem prática outras coisas é meio complicado você fazer o seu livro porque querendo ou não ali é mais adolescente o mercado da escola a gente põe isso para o ano ah sim tem que ir devagar para quantas aulas de certo é é porque tipo assim é muito difícil você ter um curso avançado né cara que a moça chega e fala assim ó a gente vai estudar lógico gramática e tudo mais mas a gente vai estudar a sintaxe da parada a gente vai estudar a morfologia sintaxe da parada a gente vai falar o que é adverbo o que faz adverbo qual que é a função do adverbo onde que está qual que é o caso o que vai qual que não é isso é legal mas é difícil encontrar porque ninguém estuda assim mais no alemão no alemão era assim os caras estudavam por caso igual o latim então tipo você decorava caso só que você aplicar o caso ele é muito mais difícil do que você falar normalmente e tentar começar do básico fazer assim então é muito ninguém fazia alemão mas tudo bem tirando isso a parte esse é o penúltimo encontro nosso está sendo pelo menos do meu ponto de vista está muito legal assim está tudo correndo mais ou menos conforme a gente tinha programado lógico só essa semana que a gente teve que fazer uma modificação mas que não altera em essência a matéria na verdade é uma questão só de horário e bom acho que foi muito legal a gente conseguiu pelo menos textos curtos do Hegel trabalhar eles quase inteiros principalmente nos três nos três ou quatro primeiros encontros só aqueles textos mais mais pequenos mais básicos que nem é de um Hegel que o pessoal fala que é o Hegel o Hegel da filantilogia o Hegel da enciclopédia um Hegel um Hegel novo um moço que estava tentando estudar assim como a gente tenta hoje isso é bem legal na semana passada a gente o Diogo apresentou aqui aquele texto Fez Saber é o texto de 1802 segundo o manuscrito do Diogo é o último texto considerado do Hegel da Juventude segundo o Oliver Torre segundo o Oliver Torre é o último da Juventude é o último da Juventude que é o período de Hiena antes de Hiena ele estava ele estava em Hiena já 1801 ele estava em Hiena e já estava tinha acabado mas é essa transição do Hegel do Hiena 1802 1801 1802 é a época que ele estava já com aquela ideia de fazer o sistema da vida ética de fazer a filosofia real que são de uma certa forma versões embrionárias da fenomenologia e também da ciência da lógica tem algumas se eu não me engano são duas ou três versões dessa sistema da vida ética e ali o primeiro meio que é o esboço dos capítulos da fenomenologia a respeito da consciência é muito interessante quem se interessa por isso tudo bom? é a gente estava foi isso pode ser e tem um trabalho muito interessante de um professor chamado eu não lembro o nome dele inteiro mas acho que é Leonardo Alves Vieira ele é se eu não me engano hoje professor da UFMG e ele é um cara muito louco ele estuda filosofia oriental hinduísmo e coisas assim ele tem um tem um texto da Loyola mesmo da edição Loyola da mesma sobre as maneiras de tratar o direito natural que se chama Desdita do Discurso foi um trabalho que ele fez no pós-doutorado acho que em 2004 na Alemanha uma supervisão bem conhecida eu nem lembro o nome do cara porque eu não conheço tanto assim ele compara as versões da filosofia da real e as versões da fenomenologia não foi o que organizou o livro do Interpretações sobre a Fenomenologia do Espírito possivelmente ele é da Sociedade de Hegel Brasileira é um cara não sei se é tão acessível assim mas é um cara que vale a pena conhecer pelo menos esse trabalho dele um texto bem curto deve ter meio a grossura desse texto aqui e é bem dividido assim é bem detalhado é bem acadêmico o texto então isso vale a pena para quem quiser se interessar para a fenomenologia é por essa razão porque assim quando a gente pega o texto pronto da fenomenologia da filosofia do direito essas coisas a gente tem a impressão numa primeira abordagem que o texto saiu do nada que o cara foi lá ele sentou ele fez o texto tão grande ele só revisou o texto ele tirou uma coisa daqui ele tirou uma coisa ali e normalmente para esses grandes pensadores não é basicamente isso na verdade esses grandes pensadores eles vão remoendo essas ideias uma coisa que causa até um mal-estar corporal para eles remoendo essas coisas atualizando essas coisas vai demorando um tempo para maturar isso por exemplo o caso do Marx que desde 43 na verdade desde 41 não vou falar ele estava com a ideia de fazer um projeto capital então é um cara que já estava ficou 40 anos estudando e revendo e tentando se atualizar e martelando e cutucando para tentar fazer a obra porque a obra é um incômodo isso é bem interessante de ver como se um tumor sai do corpo do cara depois que é expelido isso ele já não tem mais tanta responsabilidade para isso e pode descansar em paz então essa ideia também de ver a fenomenologia ver filosofia do direito que é o tema hoje e a ciência da lógica essas coisas ver que tem pontos que são bem mais antigos do que eles parecem ser às vezes a gente lê a ciência da lógica e fala assim nossa mas esse projeto da ciência da lógica é uma outra versão da fenomenologia eles estão meio que andando junto e tudo mais e tal só que na verdade ele é um problema bem anterior o problema de fundação lá de 1797 que a gente estava vendo sobre aquele mais antigo sistema o mais antigo programa sistemático do idealismo alemão que é talvez um dos primeiros textos que a gente conhece do Hegel então isso tem que estar tudo com o texto quanto mais a gente vai trabalhando com as obras tendo mais familiaridade conhecendo os comentadores vendo quais são os problemas dele a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla do que é o texto por isso que tem alguns professores que a gente conversa conhece assim e eles estudam o tema rigorosamente eles falam assim a fenomenologia é um livro infinito a fenomenologia é um livro que não acaba não tem como é muita coisa e tudo e às vezes a gente acha que é ele está forçando ele está falando que é difícil é só ele ler e achar que ele vai conseguir resolver e tal mas é que no fundo é verdade se a gente for parar para tentar analisar cada coisa analiticamente mesmo é muito difícil é o caso do Matheus que está lendo a genealogia da moral a genealogia da moral é um texto assim é um livrinho assim é uma coisinha é muito curto só que é muito denso não tem citações muitas sentenças em latim que parece que ele está mostrando a erudição mas na verdade está copiando fragmentos de outras coisas dos escritos antigos de passagens da bíblia então isso é interessante de ver acho que a gente não pode perder esse espírito assim achar que as coisas estão tudo prontas então a gente terminou sobre as maneiras de tratar o direito natural a gente falou do qual que era qual que era a ordem qual que era a ordem o mais antigo programa o mais antigo programa não na verdade é regra, introdução vida e obra o mais antigo programa quem pensa abstratamente as maneiras científicas de tratar o direito natural fenomenologia primeira parte da introdução fenomenologia primeira parte aí você enciclopédia enciclopédia aí fenomenologia segunda parte fé e saber e agora filosofia de direito e provavelmente amanhã não tem um tema do direito não, amanhã a gente ia discutir as notas ia fazer um encerramento debate, discutir as notas fazer balanceamento do curso uma coisa mais é, se você tiver interesse escrever pergunta ou trazer alguma coisa é, ter esse negócio das notas para ver se a gente consegue validar os certificados para poder emitir para cada um vai ser mais esse clima amanhã provavelmente e deu certo o certificado o certificado já está aprovado então quando a gente encerrar a gente precisa só fazer certinho a relação de quem veio 75% das vezes e quem cumpriu a forma de avaliação eu acho que são 30 ou 40 horas ou são 30 ou são 40 horas o certificado é, e por favor quem não veio por exemplo como é 75% então 10 encontros o cara tem que vir 7 encontros pelo menos os caras vêm 6% tenta falar com a gente por favor para ver se a gente consegue dar o jeito porque não vai ser por uma vinda amanhã a gente faz a gente pega todas as listas eu tomo todas as listas a gente faz dá uma olhada nas listas antes ou depois o encontro e vê como é que está a situação de tudo é, aí a gente resolve tudo então filosofia do direito né é todo mundo é da filosofia aqui você é da filosofia você também é da filosofia da história né você também é da história tá bom, acho que essa da história a gente já conseguiu vencer o certo preconceito assim da ideia do Hegel né daquela ideia de teleologia aquela ideia que ele é defensor do Estado aquela ideia que ele é defensor da guerra né essas questões assim mais que a dialética não é a tese metida de síntese né acho que essa coisa era um pouco a gente conseguiu vencer e se isso se consolidar com o coração de vocês eu acho que a gente já consegue dizer que o curso foi excelente só por isso né a filosofia já é um problema mais 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 profundo assim né porque tem de um lado uma certa tradição filosófica que a gente tenta conversar com ela né a ideia do Spinoza a ideia do Kant a ideia do Platão e aí a ideia do Fisch a ideia do Schelling a ideia do Marx a ideia do Koyev a ideia dos outros predecessores e precursores que talvez fica um pouco mais difícil assim mas eu acho que se a gente conseguisse entender mais ou menos qual que é a sacada do Hegel tentar eliminar as ideias de dicotomia tentar ser a favor das categorias trabalhar com as categorias trabalhar com as mediações trabalhar com as relações por meio das categorias fazendo um contrabalanceamento ali contra a filosofia contra não né só um enfrentamento com as filosofias da vida né vamos dizer Nietzsche Bergson Hegel Beleze Foucault e tudo assim se a gente conseguir pensar só a diferença entre o Hegel e o Nietzsche por exemplo né que não é uma questão tanto material né mas é uma questão mais metodológica a filosofia da vida tem um plano só a ideia do monismo né e pro Hegel não né precisaria ter dois planos pra que houvesse pra haver alguma mediação entre eles e aí poder trabalhar a filosofia outra coisa também é que parece que a filosofia da vida não é uma coisa e a fenomenologia também fenomenologia tipo Russell Melo Ponti né esses caras é num não gosta muito da lei de sistema é um negócio muito interessante a ideia de sistema eu tenho um pouco de medo de borboleta eu não sei como é que chama isso o nome papilofobia eu acho que é um pouco disso é papião e não sei se até que ponto que a gente precisa entender um pouco essa questão do sistema também por exemplo é muito comum alguns falam que o Deleuze não é um filósofo sistemático ele não é um sistemático ele não quer isso porque isso é rigor isso aí já é opção em qualquer coisa mas na verdade se for ver a obra de Deleuze e a cronologia a gente consegue ver uma padrão ali a ideia do personagem filosófico que ele vai falar lá do que é a filosofia que é o último livro dele percorre toda a obra dele em período subjetividade que é o primeiro que ele vai falar do Hilmi ele tem a filosofia do Kant ele tem dois livros do Nietzsche ele tem dois livros do Spinoza ele tem o livro do Foucault ele tem o livro do Sacha Mazot então ele segue um certo padrão talvez é a nossa percepção do que seria um sistema assim como motefobina 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 até perdi como é que é o que você está falando o sistema a nossa percepção do sistema talvez seja um pouco mudada nisso e acho que o Hegel também pode renovar isso outra questão também que pode ser renovada não eu ia falar que essa questão do sistema mesmo a própria ideia de dissonar é um sistema exatamente de dissonar é um sistema não é um sistema como a raiz no caso da raiz mas é é é é porque assim quando ele fala do dissonar ele vê três formas ali de movimentos tipo assim a forma arborescente que é a forma que se transforma na árvore vai só para cima não chega a profundidade das coisas quer embelezar a parada com a copa da árvore e tal aquela coisa aí tem a da raiz que é tipo assim aquela que tenta ir para a profundidade essas coisas mas está ligada ao tronco da árvore e tal e tem a ideia do risoma que seria um crescimento que é desordenado que não segue um certo padrão como se fosse uma a ideia de um crescimento da raiz exponencial mesmo um crescimento seguindo um outro padrão mas você tem tipos de crescimentos que são dizer caóticos que ele segue o padrão aquele padrão do número áureo por exemplo o crescimento de uma concha ele segue o padrão o crescimento de uma rosa ele segue o padrão a sequência de Fibonacci é a sequência de Fibonacci é isso então acho que assim dá para a gente repensar isso outra coisa que dá para a gente repensar depois desse negócio do rígamo é a ideia também de ciência porque por exemplo quando a gente fala a ciência da história a gente fala a ciência biológica e sei lá uma ciência matemática essas são três formas de pensamento de saber de qualquer coisa que elas elas tem mais de semelhança do que proximidade né ciência da história né parece que nosso ouvido viciado já pensa que ela tem que ter um método um objeto um sistema rigoroso de avaliação de investigação dessas coisas assim que tem para o objeto sei lá temporalidade para o logístico historicidade tudo bem aí você pega a ciência biológica e fala assim a vida vida é tudo então tem vários ramos da vida a vida interna a vida externa como é que pode acontecer isso até que ponto o homem está dentro desse sistema né e a matemática que é uma coisa para o nosso ouvido viciado a matemática ela não tem nada ela é só um papel ao máximo e uma caneta lápis né caneta você não pode apagar é lápis papel e cabeça aí você fala assim pô para que eu quero saber da diagonal de um paralelopípedo para que que eu tenho que saber o que que é isso como é que você faz né tipo 2A mais 2A B C e tal mais cosseno de tal para que como que faz função logaritmo por que função logaritmo por que que serve isso como é que faz log de 2 na base 4 sabe o negócio não faz tanto sentido assim né não tem uma visualização imediata são 3 formas ali de pensar diferentes teria que pensar também na renovação dessa categoria de ciência por exemplo a gente acha que a gente tem uma ideia de ciência ciências duras por exemplo a gente acha que é mas se você for perguntar para um geólogo para um engenheiro para um médico nem ele ele não sabe ele não sabe ele não vai falar não ciência médica é a ciência do corpo humano ele não sabe porque também é uma questão filosófica para ele acho que a gente precisa aproximar mais essas coisas e tentar trabalhar com elas relativizar elas quando a gente fala ciência Marx era científico mas o científico depende né era científico do que ele era um economista ele era um filósofo ele era um jurista o que ele poderia ser igual o Hegel eu estou querendo falar isso para a gente chegar na ideia da filosofia do direito porque na enciclopédia a gente chama enciclopédia das ciências filosóficas em compêndio ciências filosóficas já escolheria essa possibilidade então a gente tinha que ter um objeto tanto assim se a gente pensar na filosofia como aquela campo de saber inútil pá 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 finalidade mediática essas coisas não faz sentido ter uma ciência experimentação da filosofia como é que você experimenta um campo da filosofia tem campos que é mais fácil você experimenta a política beleza o campo da política é isso aqui faz parte da sociedade você experiencia a ontologia por exemplo um negócio estranho você experiencia Deus o que seria isso por exemplo Descartes Descartes fala assim eu penso Deus logo Deus Deus é perfeito eu penso Deus logo eu penso perfeição mas isso é estranho pra mim então existe na verdade ele pensar perfeição como o conceito de perfeição é então o que na verdade ele deduz que tem uma uma pontinha de Deus em mim que me lembra dessa ideia então ele postula ideias inatas tem uma pontinha de Deus em mim postula ideias inatas por isso eu consigo pensar Deus mas tá beleza você pensa Deus Descartes o que é isso pensar Deus experienciar Deus como é que o negócio é um louco por exemplo Spinoza experienciou Deus na teoria dele mas o Spinoza Deus e Spinoza é bem um pouco diferente do Descartes lógico tradição da La Fleche ele fala como chegou na essência a entender a essência e a existência da natureza a essência da natureza a substância por própria Spinoza dentro da filosofia ele conseguiu experienciar isso e explicar conseguir trazer isso para uma filosofia e olha como é que o cara era vamos dizer assim o cara era contra todos Descartes o cara ele trabalhava numa academia lá numa faculdade do La Fleche que era uma escola bem famosa e tal e tal o cara estudava letras que era a mesma coisa que direita essas coisas assim humanística lá teologista e o cara então era católico ele precisava defender as coisas e tal o Spinoza é um cara que ele levou o pau de todo mundo o cara ele era meio judeu mas também foi expulso o cara era cristão o cara foi expulso o cara foi lá protestante o cara foi expulso o cara não era nada então tipo assim não tinha como um livro muito bom é muito lembrado do autor mas trata bem especificamente da filosofia do Spinoza e também da bibliografia de uma forma bem rigorosa o nome do livro é um livro forjado no inferno o cara é muito puta eu li esse parte dele eu comprei ele um amigo do ano passado que fez o 3600 Spinoza e o Ricardo comprou lá um puta livro um livro muito bom um pouco menos pois é e ele estava no mesmo tempo sim estava um tempo isso não o Spinoza leu o Descartes eu não sei se o contrário é verdadeiro mas o Spinoza leu o Descartes e eu acho que o argumento dos dois é mais ou menos o mesmo para afirmar a existência de Deus Deus é perfeito e uma coisa perfeita não pode não existir por isso ele desiste sim a pergunta é qual é a natureza de Deus então é outra você desloca porque se você trabalha com formalismo você consegue fazer qualquer coisa eu experiencio Deus eu experiencio morte eu experiencio loucura eu experiencio qualquer coisa mas aí você tem que conteudar você tem que colocar alguma coisa lá tá então primeira coisa vencer essas barreiras do Hegel mais vulgarmente conhecido dialético da história da história que eu digo não é do curso de história como ela foi sendo alargada e tornada oficial quando a gente fala do Hegel segunda coisa a ideia de sistema a gente precisa rever essa questão de sistema falar do que seria um sistema alguma coisa assim e a terceira o que seria uma ideia de ciência com essas três eu acho que talvez seria possível estabelecer alguns critérios para ter uma nova uma nova grande narrativa uma nova teoria grande teoria que é abrangente respeite um campo bem largo do saber não ligado aos cursos nem à pedagogia essas coisas assim isso é importante e aí a gente chega na filosofia do direito filosofia do direito assim como a enciclopélia foi um dos últimos textos do Hegel foi escrita na verdade ela foi escrita até 1920 provavelmente 1820 provavelmente ela foi de 18 a 20 já que até 18 ele estava empenhado na ciência da lógica a última revisão então de 18 a 20 basicamente ele faz esse texto e aí publica em 21 então normalmente a gente tem como a data desse texto 1821 e aí esse texto mais ou menos resumido está na enciclopédia naquela parte que eu mostrei para vocês a real parte que eu mostrei para vocês do terceiro volume da enciclopédia que é a filosofia do espírito na segunda parte desse terceiro volume filosofia do espírito objetivo é o mesmo sumário vamos dizer assim a diferença é que na filosofia do direito há 360 parágrafos enquanto que na filosofia da enciclopédia se não me engano são acho que 135 bem menor mas são sem fragmentos repetidos e tudo mais e aí é interessante por quê? primeiro porque esse texto ele é o vamos dizer assim o produto de uma longa trajetória do Hegel que vai desde o seu primeiro escrito lá de 797 que queria que se preocupava com a ideia primeiro de uma nova teoria abrangente que fazia um sentido ali naquele momento uma revisão bibliográfica de tudo que havia mais ou menos naquele tempo e a formação de uma nova fundação de uma nova forma de associação social uma nova forma de ver a sociedade isso quer dizer uma nova forma de ver o indivíduo uma nova forma de ver os indivíduos entre si e uma nova forma de ver a sociedade tanto que quando lá antes de 1800 ele tinha ele tem alguns artigos ele fazia a positividade da religião cristã ele tem uma outra que chama fundações para um novo cristianismo uma espécie de cristianismo ateu ele pensava que a forma do Estado teria mais ou menos a forma de uma igreja mas sem o culto entendeu um negócio muito estranho então desde aquele momento tinha preocupações então um texto talvez mais de 25 anos de feitura não sei se estivinha uns 3 anos foi um texto mais velho eu vi que eu já estava em Berlim já dava aula já era conhecido famoso já tinha feito a fenomenologia há 15 anos já tinha feito ciência da lógica então já era um cara rodado vamos dizer assim mas não sei se naquela época ele era reitor já acho que não não ele vai bem no final que ele vira leitor de Berlim 1825 1827 alguma coisa assim ele ainda não tinha não estava ali como reitor como função de reitor então assim é um texto que exige um esforço e uma atenção do leitor por essa parte por outro lado quando a gente vai abrir o texto a coisa fica um pouco mais difícil são 360 são 360 parágrafos e assim como o Hegel tem uma como é que falou é obsessão pelo número 3 é dividido entre introdução e mais 3 quartos prefácio prefácio mais 3 quartos onde eu era prefácio intro e a primeira parte mais a parte o Hegel tem a sua obsessão também bom o Hegel tem a obsessão do número 3 é quase todos o Hegel tem no Thea também eu tinha pelo 3 e o 6 e no 9 3 e o 9 o Kant também tinha o Hegel tem a sapção que quem descobriu que você conseguisse descobrir o segredo essas perguntas que você queria fundamentar o mistério do universo o Hegel tem a tal Pois é, né? Porque eu não sei. Talvez o texto fosse um dialético que a gente não sabe ainda, porque isso é uma obsessão típica dos dialéticos. É, o pessoal fala que o Kant era assim, ele tinha uma obsessão pelo 3, 6 e 9. Então, tipo assim... Kant também? É. Só que o negócio dele era mais rigoroso. Por exemplo, ele ia jantar. Aí ele tinha lá, velho, três criados. Aí ele ia jantar com os três criados e tal. Só que aí ele ia ver os três criados e ia falar assim, pô, aqui tem quatro caras. Aí ou ele não deixava o criado jantar, ou ele mandava os criados buscar o menino, o cara de rua pra jantar, pra dar o número certo. E senão ele não comia. Então, se ela não ia jantar. Mas isso é, também... Não sei o que é jantar. Senão, ele é mais esquisitíssimo. É, ele não pode ser caracterizado por isso. Tem coisa mais estranha do que isso. Me contar... É um negócio assim, O pessoal falava que o Kant tinha uma cadeia perto da casa do Kant. E aí o Kant estudava aquela coisa assim, fazia muito barulho na cabeça dele. Ele estava incomodado com isso. Aí ele falou pro dono lá da cadeia e tudo, os caras ou... Ele deu duas opções. Ou pros caras ficarem quietos, só que ele já sabia que ninguém ia conseguir ficar quietos. Ou a segunda opção que foi a efetivada, né? Que foi ensinar cantos, hinos bíblicos, pra todos os presos, pra ele cantar, em vez dele... Pra acalmar o canto, em vez dele... É, tem outro também que ele tinha uma árvore, ele plantou uma árvore na frente da casa dele, e a árvore foi crescendo, e aí ele sempre se balizava ali por um relógio, que ficava fora da janela, assim. E aí foi passando o tempo, a árvore subiu, passou, tampou o relógio, né? Aí ele teve que ir lá e cortar a árvore, porque senão estava atrapalhando o relógio, ele vê o relógio e tudo mais. Tá, mas essa ideia do número 3 é bem interessante. O Platão falava isso, né? Quando a gente descobriu o mistério, que é o icosaedro, né? Que é um polígono regular de ventilados, a gente ia descobrir a forma do universo. Pô, não é só esses caras, né? Ele via assim, né? O Platão via assim, por exemplo, a pirâmide... A pirâmide perfeita, né? A pirâmide perfeita... Tinha os polígonos perfeitos lá, né? E aí tinha a pirâmide perfeita, que queria dizer o fogo. Aí você tinha, sei lá, um quadrado perfeito, um quadrado mesmo, que queria dizer a terra. Aí tinha lá um pentágono perfeito lá, que queria dizer uma outra coisa. Aí você tinha, sei lá, o dodecaedro lá, que é o de 12, e queria dizer o outro. Aí faltava um, né? Porque você tinha água, fogo e ar, terra, do Eurípides, né? Eurípides, isso. Não. Impédulos. Impédulos. O Eurípides é da... Impédulos. Do Impédulos. E aí ficou faltando um, né? Tipo, é e tal, né? Ficou o Icosaedo de fora, né? E os caras... Patão, e o Icosaedo? Você já falou água, fogo, terra e ar. E o Icosaedo? Icosaedo é o universo. O cara foi mandrado. Tudo bem, Guilherme. Desculpa. São três partes, né? O sumário do vencimento de uma ologia. Direito abstrato. Finalidade. Subjetiva. Moralidade objetiva, né? Moralidade interna, moralidade externa, hum... Também, é... Como alguns conseguem... Porque aqui há duas palavras em alemão. Há duas palavras em alemão por moralidade subjetiva e objetiva. Aqui, o Engel usa um atalho chamado Moralität. Moralität. Moralidade. Moralidade. O Engel. O Engel. O Engel seria a ideia de moral, a ideia mais do escanteano de moral. E aqui, eles usavam Zipni, pai. Zipni. Lisp. Não sei quem confio aqui, não é. Lisp. Tem a ver com que é costumes e tal. Então, normalmente se traduz como moralidade e aqui como eticidade. Por exemplo, na tradução do Nietzsche lá, a Zinkart é esse eticidade. Aquela de bolso lá, da Companhia das Letras. De bolso não, da Companhia das Letras. A versão do Paulo Cervo. É, uma coisa. Então, assim, só para... Porque o Kant também tinha essa denominação. Ele pensava que existia uma forma de moral, de relação moral que seria interna e que seria essa que, mais ou menos, a gente conhece do Kant. Que funcionaria pelo imperativo categórico, que era de mim com a minha consciência, essas coisas assim. E uma relação entre, intersubjetiva. Que seria, basicamente, o direito que estaria ali regido por outras regras. Não existiria uma autonomia perfeita como a moralidade interna. Existiria uma... Existiria uma... Uma heteronomia mais autônoma, já que os dois sempre decidiram por estar relacionados, fazer uma relação. Então, basicamente, isso é a forma da filosofia do direito. Até agora, também nada. Falar dessas coisas aqui, falar nada, resolve muito. A gente ainda continua com aquela questão de como responder o conteúdo de Deus. que seria o direito a distraga, que seria a moralidade, que seria a eticidade. O que seria o prefácio é mais fácil, né? Assim como o Hegel e os outros autores, ele não gosta muito de escrever prefácio, então ele enrola muito no prefácio. Eu acho que... Sei lá. Mas no prefácio ali, é interessante que ele apresenta uma forma de pensar que ficou muito conhecida, que é aquela forma da coruja de Minerva lá, né? Que é, tipo assim, a filosofia, assim como a coruja de Minerva, só alça voo ao entardecer. Ou seja, a filosofia, ela é possível na medida em que ela chega atrasada no lugar. Ela não é a vanguarda do movimento real. Ela é a que chega e, vamos dizer, coloniza, né? A situação, descreve a situação, aprende com a situação, faz o balanço da situação. Abrande o todo, né? Abrande o todo. Isso. E é uma questão também de... de você sair um pouco, né? Porque quando a gente está dentro de um certo contexto, a gente acaba não percebendo o que a gente se localiza, né? Uma curiosidade, eu acho que é numa ideologia alemã que o Marx fala que a filosofia tem que ser um galo. O galo... O galo. É o galo. A figura do galo, a figura da coruja, que seria a filosofia que é o prenúncio do amanhecer, o prenúncio de um novo dia. Se eu não me engano, se não for na ideologia alemã... É na missão da filosofia, eu não tomei. É na Sagrada Família. É. Porque a imagem do galo foi o seguinte, quando ele foi para a França, que ele foi, né, o símbolo do galo, não só no futebol, ele viu, teve o primeiro contato com o movimento operário, com esses movimentos, movimento operário não, dos trabalhadores, né? E aí ele tem essa ideia, né, ele falou assim, em vez desse troço aí da coruja, a gente tem que transformar isso no galo, né? O galo canta ao alvorecer, né? O galo tem que cantar, ou seja, a gente tem que se sublevar para que ao alvorecer cria uma nova era, né? Um novo tempo, uma nova ideia. Talvez seja naquela parte do comunismo lá da ideologia alemã. É uma forma mais metafórica dele anunciar a tese em 11 da ideologia alemã, que é a filosofia e ele tem que transformar o mundo. Isso. É, mais ou menos aquela tese em 11 que é o finalzinho ali. Normalmente ele se situa ali no finalzinho da ideologia alemã, que são textos diferentes. Os filósofos até então só... Contentar a interpretar o mundo. É, contentar a interpretar o mundo. Nosso dever, tipo a tarefa agora, é mudado. É basicamente isso. Então, é nessa parte da cruz, Minerva, ele também tem aquela citação que o Marx faz na crítica à filosofia do direito de Hegel, introdução, que é o outro texto, da Rosa na cruz do tempo presente, que é uma ideia do Lutero. Ah, da mão do PDT lá, né? Isso, a mão do PDT, da Rosa, né? Da Rosa. A Rosa na cruz do tempo presente, né? Que é quando ele vai falar da religião, é a ópera do povo. Basicamente, ele fala a religião, é a ópera do povo, não sei o quê, não sei o quê, ela é o grito dos oprimidos, papapá, 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 é a Rosa na cruz do tempo presente, igual o Hegel colocou no prefácio. E a Rosa na cruz, se não me engano, é o primeiro símbolo dos socialdemocratas, né? Do SPD. Do SPD alemão. Do Partido Socialdemocrata alemão. Dos socialistas. Matalhete. É legal também, é uma ideia interessante, porque mostra a relação do reino com uma certa vertente religiosa ali, que seria o posto do cristandismo alemão. com Lutero e tudo mais. Lutero era uma figura muito interessante de todos os filósofos alemães, porque ele mostrava uma certa revolução mesmo, na ordem mundial, assim. Ele foi o cara que peitou a inveja, que apresentou as teses novas, uma nova forma de entender a associação que a religião poderia fazer, né? Esse religamento comunitário que a religião poderia fazer. Então, outras, por exemplo, rezar a missa em língua vernácula, não tem um tempo que vai determinado, poderia ter intervenções para o sacerdote ali. O fundador tem a logística com a esperidade, não é certa forma. É, também, né? Também, né? É, tá, então, assim, é importante até essa parte do prefácio pensar que o direito para essa situação, para esses caras, assim como o Kant, o direito não é o que a gente pensa hoje como norma, como lei, como STF, como essas coisas, né? O direito, ele tem que passar ali por uma espécie de relação, de uma forma política, de uma forma da cidade, da polis, ela tem que ser o ético, né? O direito é o ético. Isso é o direito natural? não, o direito, não, o direito natural é uma coisa que, por exemplo, assim, existia o direito natural antes dos modernos, né? Por exemplo, antes do século XVIII, antes do século XIX, antes da positivação do direito natural. antes disso, tinha-se como direito natural uma garantia, desde a propriedade ali, desses termos, mas uma garantia política sua, da sua vida, de preservação sua, e contra todos. Beleza, né? Por exemplo, todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem direito à liberdade, essas coisinhas, mais ou menos assim. Tá, mas isso é uma prescrição de uma conduta, né? Todo mundo tem direito à vida, quer dizer que existe alguém dentro do espaço que tem alguma coisa, uma propriedade, que seria essa ideia da vida que está contida nele, que tem que ser preservada a qualquer tempo, tanto da parte dele, quanto da parte de uma instância estatal. Mas essa prescrição, ela surge da onde? Tá, vontade de Deus? Não, porque vontade de Deus é do século XVII, XVII, XVII para o ano. Da razão, tá, tudo bem, da razão é possível também tudo. Mas isso não é o início da parada, isso é o efeito da razão, do ponto de vista desse direito natural. Então, tipo assim, de falar que todo mundo tem direito natural à liberdade, o direito natural à vida, quer dizer que foi refletido, muito tempo e tal, e se tem como um postulado e uma prescrição que todos têm direito à vida. Não há uma intersubjetividade nos modos hegelianos nesses termos. Por exemplo, não, né? Não está, não está indo. É que eu entendo que até essa época, vigorosa, o direito natural, eu entendo que você está aqui mesmo, eu estou dizendo uma ideia nova. Sim, é que assim, para o Estado, a ideia de pensar o direito natural assim é muito importante. Até hoje, todo mundo pensa, vamos dizer, o Estado, né? O Estado pensa isso. Por exemplo, Constituição, vai lá, todo mundo tem direito à vida, tá lá, beleza, é um direito positivo, mas é um direito positivo porque tem um fundamento natural que é ser humano e tal, aquela coisa e tal, 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 tal. Do ponto de vista do Estado, isso é legal. É uma forma de estimar o Estado, né? Já que ele tem que agir de uma forma, né? O problema é que o Hegel não é um cara do Estado. Ele não é um funcionário do Estado. Por exemplo, se você for na faixa de gás, você pergunta para o cara, todo mundo tem direito natural à vida, né? Aí o cara, ele perdeu todos os familiares dele, ele não tem contato nenhum, ele só está ele na cidade e aí ele tem que comer a pessoa que está morta lá para ele continuar vivendo. É uma situação bem tranquila. Você pergunta para ele, todo mundo tem direito natural à vida e talvez até naquele lugar há uma positivação do direito natural à vida, ele vai falar assim, como assim? Para que isso? O direito natural à vida não é uma coisa... Ah, mas a Constituição fala, mas daí a Constituição fala, estou comendo o meu irmão. gastronomicamente. Não funciona assim. O Hegel é um cara que não está fora do Estado. Ele não quer pensar o Estado estatal quando fala de direito natural. Para ele, ele quer começar do zero. Ele quer fazer a coisa logicamente plausível, consistente. Ele quer começar do zero. Ele não quer pressupor que tem uma instância estatal que aí garante algumas coisas porque foi escolhido por causa do certo humanismo, da razão e tudo mais. Ele quer começar do zero. mais ou menos, não? É assim. Ele está em uma forma. Isso. Então, ele... Essa ideia do direito natural é mais ou menos desse jeito. O direito seria mais uma coisa como relação. Se houvesse o direito natural dessa maneira, o direito estatal, ela estaria dentro dessa última forma aqui, mas no final do texto. No final do livro. Porque ele precisa definir o que é liberdade, ele precisa definir o que é pessoa, ele precisa definir o que é propriedade, ele precisa definir várias outras coisas, várias outras instâncias, várias outras cidades e comunidades para depois ele chegar e falar talvez a ideia de que, por exemplo, um Estado que tenha como um dos seus pilares, um Estado que se vê como um dos seus pilares, como garantidor do direito à liberdade, é possível. Isso ele está dizendo que não é todo Estado que vai ver isso. ou não é obrigação natural, não é obrigação necessária do Estado ser possível. Mas que, de uma certa forma, toda organização que chega nesse ponto aqui do Estado pode ter como um dos seus alicerces essa ideia de direito natural nos moços da propriedade. Luiz Perfácio ainda ele cita alguns casos, aquele caso mais... aquele debate entre o empirismo e o racionalismo que a gente fala nas maneiras de tratar o direito natural, no mesmo sentido de tratar o direito natural. E ele vai falar assim, nossa abordagem tem que ser dialética, não precisa ver outras coisas, tentar começar do zero, tentar trabalhar isso aí logicamente. Vocês entendem isso quando eu falo isso logicamente? Logicamente? Não, mas aqui está posta, não, mas aqui vem da natureza, porque... quase o direito natural é esse, né? As pessoas acreditavam que o direito natural dá a natureza, não que o Estado não podia retirar do cidadão, que estava lá, e o que ele está colocando, que não, teria que ser um direito mais abstrato, mais lógico? É, tem que ser o fundamento disso, porque além do direito da abstrata, não é o automático, mas lógico. É, e também porque além do direito da abstrata ele vai tentar definir o que é liberdade, né? Ele vai tentar definir o que é liberdade e definir a liberdade, não falar assim, igual Kant, ó, liberdade tem que ser o ponto de partida, porque a gente mais ou menos não consegue experienciar essa ideia. Eu ia falar isso porque a gente tem que levar em conta que o Hegel consegue fazer isso, porque até comentei isso no último encontro, o problema do começo, para o Hegel não é um problema, ele não vê problema em uma categoria ou algo se fundamentar a partir de si mesmo. Então, se o direito natural tem que recorrer a uma espécie de pressuposição ou a priorização ou transcendentalização, o Hegel não precisa fazer isso por causa dessa possibilidade de fundamentar algo logicamente a partir de si mesmo. Por isso que ele consegue fazer esse movimento. E... Pô, é isso mesmo, bem... 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 Essa é a ideia. Essa é a minha introdução. Então, a ideia é do quê? É possível ter relações no mundo. Se a gente tem relações, a gente precisa ou se construir pelas relações ou construir relações, né? Se há relações no mundo. e aí, esse é meio que o jogo que ele sempre vai fazer durante todo o livro, né? A gente vai ao mesmo tempo, igual eu falei para vocês, ao mesmo tempo vertical e horizontal. Ao mesmo tempo que a gente vai se construindo, a gente constrói relações, novas relações que também nos constroem e aí construímos novas relações. É uma coisa sem fim porque a ideia do começo não é importante, então a ideia do tempo não é tão interessante. A ideia lógica é importante, então é uma ideia cronológica. O Marx repete isso, isso é interessante, quando ele vai falar no capital, ele vai falar assim, ó, eu vou falar a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo do capital e aí eu vou deduzir o modo de produção capitalista, que é a mercadoria. Então, naquele momento que ele está falando da mercadoria, é como se não existisse nada, nada, nem ele, nem o mundo, nem nada, nem nada, só existe uma mercadoria parada. Só tem uma coisa lá. E aí ele vai falar assim, o que é a mercadoria? A mercadoria é um objeto identificável, um objeto, pode ser da cabeça, um objeto que serve para suprir uma necessidade, possa desfazer um prazer, pode ter um prazer. Então, cada elemento que ele coloca, ele muda o mundo. Então, você tinha a ideia de uma mercadoria, agora você tem uma ideia lógica de uma mercadoria um pouco mais desenvolvida, que é de uma mercadoria que é um objeto e que satisfaz o prazer. Isso instantaneamente já põe a ideia de que o prazer de quem ou de que. E aí você precisa construir outras relações. Que é a ideia do valor de uso, mas o valor de uso é o valor de uso para quem? Não é o valor de uso para a própria mercadoria, que é o objeto. Então, você precisa dos guardiões da mercadoria, das pessoas, de mais mercadoria, e essas pessoas vão se trocando, uma pega uma mercadoria e vende mais caro, então ele pega um dinheiro mais caro e compra a mesma mercadoria, e vai tendo esses desenvolvimentos lógicos que não necessariamente estão ligados ao tempo cronológico no tempo, no tempo histórico. E aí ele vai fazendo até tentar mais ou menos estabelecer os critérios para o modo de produção capitalista. O Hegel é mais ou menos isso. ele quer tentar construir isso para dar uma ideia de um espírito objetivo. Dar uma ideia de uma face daquilo que ele chamava de espírito, de uma das três faces do espírito, que é o espírito subjetivo, objetivo e absoluto. Então, na verdade, direito, direito, falar a palavra direito é a mesma coisa do Hegel que falar espírito objetivo. É a mesma coisa. e isso é importante porque quando a gente sempre fala de direito, a gente pensa na lei, pensa nas coisas, e aí o espírito objetivo acaba se perdendo na filosofia hegeliana. E seria mais ou menos o contrário. se ele estava entrando em um direito ideológico, não é um direito que seria o correto. Um direito mais ideológico. Então, o sistema do direito é o império de verdade organizado. O mundo espiritual vive com uma segunda presa a partir desse mesmo. Então, a partir do início do direito. Então, é um direito ideológico, não o direito como o direito. é isso, mas mais ainda. Por exemplo, ele fala assim, como é que é? O sistema do direito, o império do direito... O sistema do direito é o império da liberdade realizada. Pronto, então, o sistema do direito sobre o espírito objetivo, ele é o império da liberdade realizada. Ou seja, o espírito objetivo é uma forma de liberdade realizada. é uma forma da liberdade desenvolvida, logicamente desenvolvida. Muito grande. Isso é o futuro do direito. É. Qual que é a edição? Martins Fontes. é Martins Fontes, né? Porque está realizada. É efetiva. É efetiva. É efetiva. tipo, que é efetiva. Porque é... Não, é essa mesmo, cara. Porque, assim, a gente tem que saber o que é a liberdade e aí ver quais são os espaços que a liberdade que ele define vai aparecer. Então, para ele, tudo que envolve o direito nessas três coisas, tudo que envolve o inter-estrato, moralidade e eletricidade, são fórmulas da liberdade. Então, para ele, o direito é a mesma coisa que a liberdade. Só que a liberdade, aí que está. A liberdade não é eu faço tudo o que eu quero. A liberdade é tipo, ah, eu posso falar o que eu quero, onde eu posso ir, onde eu posso ir. Na liberdade do vazio, né? Logo no começo, ele fala na liberdade do vazio. É, nessa ideia que a gente tem de liberdade, essa ideia, vamos dizer assim, liberdade burguesa, liberdade que envolve a propriedade. Eu tenho liberdade... Ele limitaria, então, o campo da liberdade? Bom, direito limitaria, então, o campo da liberdade? Ele limitaria, porque, sim, porque ele limitaria todo o campo, toda a liberdade, mas não limitaria como imporia, né? Ele estabelecia, como se fosse, ele delimitaria, né? Tipo assim, ele estabeleceria os limites. mesmo no caso, ele tem uma, tem um contraponto, porque quando você está falando império, é isso que é coação, então, não seria uma liberdade, de forma, seria assim, o império da liberdade, ele não é imperado, só pelo, escolha, não tem que ter uma certa liberdade. Porque a liberdade é obedecer. Porque é império. Sim. Ele fala assim, o direito é o império da liberdade, ele é a mesma coação, porção, etc. Sim, é, mas também poderia ser o império que a liberdade constrói sobre ela, sobre a sua própria base. a liberdade, você entende? Não é mesmo? Porque a ideia de império, tipo assim, aquela ordem forte, rígida, que impõe os limites da liberdade e estabelece o que ele pode fazer. É como se nós superassem o que ele não busca a liberdade, então, ele está se imperando uma porção própria. É isso aí. Pessoa mais como o reino da liberdade efetivada nela. É, o reino, tipo, isso exigia da gente pensar de uma forma mais de um espaço, né? É por isso que eu falei de limitar, de limitar, de espaço. A liberdade faz isso no campo do direito. Isso. Fora a grau, não é anarquia. Por isso que essa parte aqui, essa parte seria mais ou menos o equivalente da crítica da razão prática do Kant. Então, tipo assim, direito é moral, direito é agir, direito é, tipo assim, é dever, tá aqui, não é um negócio, tipo, direito é uma coisa aqui, moral é outra, tipo assim, conduta uma coisa, uma coisa, não, direito tem que se enquadrar dentro dessas. Isso, tem uma diferença, tem uma diferença entre a liberdade efetivada e a liberdade, porque no primeiro capítulo quando ele tá falando de direito abstrato, logo no começo ele tá falando de liberdade, e primeiro ele começa a falar de liberdade abstrata, que é a liberdade para ele carente de conteúdo, e ele vai construir os empenhamentos lógicos para falar, existe uma diferença entre liberdade abstrata, que é a liberdade do vazio, a liberdade destruidora, a liberdade que não permita que nada não ser ela mesma exista, e uma outra liberdade que é a liberdade que começa a nascer e a moldar uma espécie de relação, e aí começa a se construir uma liberdade efetiva, um desafio. Não, tá difícil, tá meio, tá meio foda, tá meio abastatão assim, No caso do abstrato, isso seria para ele entrar no campo da forma, né? Por isso que ele é abstrato. Não, é mais no sentido de que liberdade abstrata porque ela é carente de conteúdo, ou seja, porque nós não estamos levando em consideração os elementos concretos, nós não estamos levando em consideração a realidade. O primeiro momento que a liberdade se apresenta é uma liberdade do vazio, uma liberdade sem conteúdo. É a primeira forma pela qual ela se apresenta. Depois, a partir do momento que a gente começa a colocar essa liberdade em relação com outras relações, ela começa a ser preenchida por conteúdos e aí a gente começa a saber, oi? Ela passa a ser preenchida. Esse primeiro, é que a liberdade ele fala bem no comecinho e está dentro dessa parte que é o direito abstrato. E a liberdade entra então como um dos elementos do direito abstrato. E aí depois ele vai fazer um movimento de como ela vai ganhando conteúdo e aí como ela vai ganhando conteúdo também dentro da moralidade e dentro da felicidade. Você quer ver, a questão de delimitar. Tenta a chave se você puder com o parágrafo primíaco. Tinha uma ideia de direito. O senhor Nengan tem três, ele fala três elementos que constituem a liberdade. Ele divide assim A, B e C. A liberdade é. E aí ele coloca o Azinho, o Bzinho, o Czinho. A ideia é... É porque se a liberdade não existisse nem passa para a sociedade. A partir do momento que você está fora da sociedade, você tem essa liberdade que ele falou. Não é a real. Ela fala, pode dizer o que você quiser. Não existe uma sociedade. Existe uma interse que a gente está e se construir ela é o primeiro parágrafo. Não sei. Não tem uma introdução. Eu acho que é o primeiro. Não tem outro primeiro parágrafo. Ele escreve em parágrafo. O primeiro vai ser sempre o primeiro parágrafo. É que eu acho que o prefácio está dividido em parágrafo, não está? Eu acho que não. Não sei o que não foi na analogia. E aí a gente... É, é meio difícil, né? Meio difícil. Mas é o primeiro da primeira parte. É, e também é um pouco complicado. Mas eu acho que essa ideia de delimitar é muito interessante. Principalmente nessa parte do direito abstrato. O objeto da ciência filosófica do direito é a ideia do direito. Quer dizer, o conceito do direito é a sua realização. Não, não, não. Tranquilo. Mais ou menos isso é o que eu estava tentando falar. Depois a gente lê essa primeira parágrafa e eu era bem melhor. Tipo assim, a ciência do direito, ou seja, a ciência do espírito objetivo delimitada. Ela é o quê? Ela é a ideia do direito, o conceito do direito que a gente pensa que é direito a partir desse percurso e a sua efetivação e a sua realização no mundo. Então é como se fosse assim. O direito seria essa ideia de liberdade aplicada. A liberdade efetiva aplicada. Por exemplo, a gente fala assim, ah, eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas não pode fazer tudo o que eu quiser. Você tem certas delimitações. A primeira delas talvez pode ser o corpo. a gente não pode fazer tudo o que quiser. Ou seja, não pode continuar vivo, vamos dizer assim. Talvez até... Ou não pode mesmo, por exemplo, não pode voar. Não pode atravessar a parede. Você não pode... Não é uma questão de, ah, eu sou se matar. O cara sempre pensa para eu se matar. Eu não pensei nisso. Tipo, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Ah, então eu vou me matar. Não, mas isso aí é tranquilo. Isso aí você faz. O problema é, atravessa a parede, de sobe na água, né? Tipo assim, sobe na nuvem, num raio, né? Não pode, não é tudo. E isso aí é... Pois é, tem... É... Três. Veja aí, três. Quatro. Três. É... Não, não, não. Três, não. Cinco. O cinco é da liberdade. É isso mesmo. Aí ele vai tentar ver a primeira. Começa no quarto parado, na verdade. É, o quarto é o que eu falei. Ah, o quarto é esse. Então, tipo assim, ele retoma o primeiro no quarto. É, retoma o primeiro no quarto. No quarto é o parado. No quinto ele fala da vontade. E aí ele vai falar assim, liberdade é o quê? Liberdade é essa vontade de você fazer o máximo que você pode, mas dentro dos seus limites. Basicamente é isso. A ideia de liberdade positiva e negativa. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, se eu não firo o meu amiguinho. Eu posso falar tudo o que eu quiser, se eu não xingo o meu amiguinho. mais ou menos isso. Em sociedades, isso é que tem direito no direito. Eu não sei o que eu sei. É, ou seja, a direita está funcionando na sociedade. É. Liberdade concreta só existe na sociedade, ou seja, no direito. Vamos ver aqui. Eu acho que essas três paradas são lindas e maravilhosas. O 5, 6 e 7. É, que é o 5, 6 e 7, ele vai falar assim, ó, a liberdade, ela tem a ver com uma certa ideia, mais ou menos, de vontade. Se a ideia é mais ou menos de vontade, tem um sujeito que tem vontade. Porque vontade, 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 não sei. E ele vai falar, só, vontade é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, a partir disso aí, a gente tem uma ideia de que pode fazer tudo, mas isso destrói qualquer laço, não forma relação com isso. O que vai dar a ideia azul e não? Mas lê aí, vai, vamos ver. Contém a vontade, o elemento da pura indeterminação, ele divide em A, B e C, então cada palavra eu vou lhe falar de cada um. A, o elemento da pura indeterminação ou da pura reflexão do eu em si mesmo, e nela se esclarece toda a limitação, todo o conteúdo fornecido e determinado ou imediatamente pela natureza, as carências, os desejos e os instintos, ou por qualquer intermediário, a infinitude ilimitada da abstração e da generalidade absoluta. o puro pensamento de si mesmo, porque ele vai falar da liberdade invasiva, da liberdade indiscutiva, etc, etc. que é essa que é a ideia dessa vontade que a gente tem a ideia de que é mais ou menos a liberdade, fazer tudo. Mas espera lá, se a liberdade é uma certa vontade que pressupõe um agente dessa vontade, o mínimo que essa coisa pode fazer é esse agente se relacionar com ele mesmo. tipo assim, eu quero fazer o que eu quiser. Nesse exemplo, já tem dois eu na frase. Então, existe uma relação entre o eu que eu quero fazer e o eu tudo o que eu quiser. Então, ele, de uma certa forma, já está me delimitando entre ele mesmo. Mesmo se for pura indeterminação, fazer o que eu quiser, ele deve, satisfação, deve conta para um eu, para ele mesmo. Então, o Hegel está mostrando que essa liberdade que pode fazer tudo já é meio falaciosa porque no próprio ato de você falar isso, você já está tentando delimitar com você mesmo. A sua vontade. É. Por exemplo, a ideia de a ideia de sua vontade, tipo assim, vontade de alguém, você já está delimitando, você não está falando vontade, você está falando sua vontade. Então, você já está, mesmo que seja vontade, seja um termo indeterminado, sua vontade é menos indeterminado. É vontade de coelho. Um lado meio brincalhão é que eu não posso fazer o que eu não quiser. A liberdade absoluta é a vontade de eu fazer o que eu quiser. Logo, há uma definição porque eu não posso fazer o que eu não quero. Entendeu? Também. Há uma delimitação não só no plano de um eu que se determina, mas de um... livremente você não pode, né, João? Oi? Livremente você não pode, né? Isso. É que a gente está falando sobre liberdade. Mas livremente... Mas aí não é mais liberdade não entra no campo. Por isso que eu... É, quando você fala livremente você já entra em outras coisas, né? Já entra em status. E isso que você falou justamente que ele vai falar do sexto. Porque ele falou, ao mesmo tempo, o eu é a passagem da indeterminação diferenciada, liberdade abstrata, do vazio, a diferenciação, a delimitação e posição de uma determinação específica que passa a caracterizar um conteúdo e um objeto. pode ser esse conteúdo pode ser esse conteúdo ser dado pela natureza ou produzido a partir do conceito do espírito. Com essa afirmação de si mesmo como determinado, o eu entra na existência em geral. É o momento absoluto do finito e do particular do eu. É, que é o finito, né? Tipo assim, você pensa em questões como vontade, indeterminação, pura indeterminação, e aí você vai rebaixando, você vai delimitando essa ideia de vontade até chegar na vontade como é que ele está nesse livro, realmente livre. Está escrito assim. Está o parágrafo 21, né? Parágrafo 21. Acho que... É, no sumário deve estar realmente livre. Aí, a partir, ele vai definir... Basicamente, ele vai fazer isso. Ele vai definir o que é uma vontade realmente livre no 21. E eu vou dar uma pulinha a mais senão ela não chegar. Mas é mais ou menos... É bem difícil o texto. Tem uma ideia de eu com maiúsculo ali, um monte de coisa determinada, indeterminada, vontade, objeto, sujeito, que é si próprio, né? Um negócio assim e tal. Mas vê aí, o Matheus, o 33 aí. Aí, o 33, ele fecha a introdução, né? Parágrafo 33. Segundo as fases do desenvolvimento da ideia da vontade livre em si e para si, a gente... A gente... A vontade é. Porque ele vai tentar fazendo até o 21, vai falar assim, ó, a ideia de vontade em si. Aí, ele delimita, e tal, 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 é a vontade para si. A vontade como objeto que o eu tenho para ser realizado, tal, tal, tal. Aí, as duas juntas, é essa vontade realmente livre do parágrafo 21. E aí, ele vai falar assim, ó, aí a gente já delimitou o nosso núcleo, e aí a gente vai contar toda essa historinha aqui agora. E aí, vai falar assim, então, no 33, a história, então, das divisões, das subdivisões aí da vontade realmente livre imediata, imediata, o seu conceito é, portanto, abstrato, a personalidade e a sua existência empírica, é uma coisa exterior imediata, é o domínio do direito abstrato ou formal. B, né, agora. B, é, esse é o A. B, a vontade que da existência exterior regressa a si, é aquela determinada como individualidade subjetiva e infácido universal, sendo este, em parte, como bem inferior e, em parte, como um mudado do exterior. Sendo estes dois aspectos da ideia obtidos apenas por um intermédio do outro, é a ideia dividida na sua existência particular, o direito da vontade subjetiva que passa do direito do universo e do direito da ideia que só em si existe ainda. É o domínio da moralidade subjetiva. C, unidade e verdade destes dois fatores abstratos. A pensar da ideia do bem realizada é a vontade repetida sobre si e no mundo exterior, embora a liberdade como substância exista não só como real, e necessário, mas ainda como vontade subjetiva. É a ideia da sua existência universal em si e para si. É a moralidade objetiva. Então, o IPT também dá uma pistinha melhor e ele explica bem melhor que eu, apesar de ser confuso. se tiver com as pessoas para de moralidade que se tiver, acho que está bem mais claro. Tipo assim, o domínio quando entra dentro da minha cabeça, tem a ver com... É verdade. E aí, basicamente, é isso dos domínios. Então, essa ideia da fascinação pelo número 3 começa aí. você tem esses 3 que formam o espírito objetivo, que também é 3, parte do espírito, também é o espírito, da filosofia do espírito, que é a filosofia da natureza e a lógica é 3, e aí você tem essa ideia da IEM. Essa é a divisão do livro, né? A, B, C. são essas 3 partes. E aí, vai começando a contar uma historinha lógica de como a gente tenta construir essa ideia do direito. Aí ele fala assim, a liberdade é interessante porque a liberdade é meio que uma canalização da vontade do eu e aí ela precisa canalizar para salvar suas necessidades, não só necessidades úteis, mas necessidades necessárias. Viver e se reproduzir qualquer coisa a mais. Então, para a gente ter essa vontade mais efetivada, mais concreta, a gente precisa de, a primeira coisa, estabelecer uma instância legítima de, vamos dizer, de um sujeito um pouquinho mais qualificado que o eu, porque o eu é um pouco fraco. Então, assim, o eu é uma coisa que não interessa tanto, porque, abstratamente falando, tem vários erros, não tem como. Eu quero tal, se você falar eu quero tal, não é a mesma coisa, não é. E aí ele vai tentar falar a ideia de sujeito, de pessoa, no caso, sabe? pessoa que, em latim é persona, quer dizer, a máscara que se fazia, vocês sabem disso, não é? A máscara que se usava no teatro, se chamava persona, então, daquelas pessoas que usavam a persona com personagem, do ex-personário faziam o papel do sujeito. Então, também é uma, é uma categoria um pouco frágil, pessoa, mas é a categoria mais definida, mais definível, mais determinada. Então, a pessoa, tem nomes próprios e tal, tal, tal. Então, se você define a pessoa, imediatamente falando, ela é a primeira efetivação da tua vontade livre, é o seu próprio corpo mesmo. Então, aí você vai ter outros, vamos dizer assim, desdobramentos lógicos, né? A partir do momento que eu me tenho, eu preciso me sustentar. E para eu me sustentar, eu preciso me expandir. Então, aí ele vai começar a tentar defender, a tentar definir o que que não é pessoa, já que as pessoas seguem esse regime. Então, ele vai voltar a fazer uma teoria dos objetos, né? E aí, nos objetos, ele vai definir mais ou menos o que que é propriedade. Que é um capítulo lá que chama Paulo, essa propriedade. É uma parte que fala que é essa extensão do meu corpo. É assim, o martelo é a extensão da minha mão, a roupa é a extensão do meu corpo, o meu óculos é a extensão do meu olho e tal. Eu tento fazer isso porque eu quero fazer isso e eu me sinto mais realizado. Imagina, eu sem óculos não enxergo nada. mas se eu tenho um óculos, ela é meu óculos e começa isso. E a ideia de propriedade também já vai delimitando mais ainda. Tanto delimitando o corpo da pessoa que naquela época do século XIX a propriedade fazia parte do corpo da pessoa. Então, por isso, quando alguém invadiu uma propriedade no século XIX era um pecado absoluto, que é como se fosse um estupro. Então, a partir disso ele define mais outra coisa que é a ideia de propriedade. Tem a ver com posse, imediata, tem a ver com domínio, tem a ver com uso, tem a ver com esse consumo em termos econômicos. Ixi, acho que isso aqui. Mas, a prova vai estar no bico. Mas, tá. Então, basicamente o que ele define é sujeito de direito, que a gente tem mais ou menos a ideia de sujeito de direito e propriedade, coisas, e outras propriedades. Nossa, é muito legal esse estágio porque a gente saiu de um negócio que era aquela liberdade que podia fazer tudo de todas as coisas e a gente já está em outro outra cena. Ele está em uma cena que tem um eu, uma cena que tem uma pessoa, uma cena que tem coisas que são da pessoa, ou seja, tem mais relações. Então, vamos fazendo mais relações. E a pessoa, às vezes, tem uma coisa que usa e aí ele perde essa coisa porque ela foi incorporada, foi absorvida no corpo da pessoa. Ela tem uma coisa, por exemplo, uma casa que é a extensão do lado que ela quebra ela, de lar, essas coisas e tudo mais. Então, vocês veem que já vai começando a fazer uma rede de relações. É muito interessante. A vontade foi de verdade. É, de verdade, a liberdade e agora a propriedade. A gente foi e veio para a propriedade ali. E é muito legal. Só que a gente ainda está em uma cena, igual a ideia da mercadoria do Marx, que a gente está em uma cena de um cara só, sem ninguém no mundo. A gente tem um cara e um mundo. A gente tinha uma vontade que era, sei lá, um espírito, um rikosa era. E aí, foi chegando no eu, foi chegando na pessoa, aí essa pessoa foi pegando algumas coisas no mundo e tal, tal, tal. E, por enquanto, está legal. Tem muitas relações, tem muitas novas formas de realização da liberdade. Mas aí, entra um detalhe, né? Que vai ser essa segunda parte. Vai pular dessa segunda parte. Que é, que é a pergunta que a gente faz para o rei. Você falou tudo isso e tal. E se, por um acaso, existir mais de uma pessoa? Por um acaso, se existe mais de uma pessoa nesse mundo que você está construindo, nessa coisa, o que acontece? E aí, tem todo um sistema de relações que precisa ser criado de novo. Porque até então, você tinha um sujeito e o resto poderia virar um objeto, propriedade, coisa do mundo. Agora, você tem um sujeito, você tem outro sujeito, você tem outro sujeito. Imagina, eu pego isso aqui e falo que é meu, meu corpo. Aí você pega isso aqui e fala que é meu, seu corpo. Fala, mas, o que é isso? Como é que faz? Como é que a gente consegue ver essa situação? Imagina, imagina tantas relações que acontecem. Vocês estão entendendo? Ainda não. É que não é verdade assim, ele faz um negocinho antes para chegar aqui. Ele vai aqui, antes, depois chegando e vai falar assim, e se tiver mais uma pessoa? Vai ficar mais difícil, igual o Marcos fez. Tá, tem uma mercadoria só, mas se tiver mais outras mercadorias, a gente pode equivaler essas mercadorias. A gente tem um valor de troca. A partir disso, a gente pode escolher um terceiro para equivaler todas, que é o dinheiro. Entendeu? Vai aumentando mais um monte. E aí, aqui ele vai falar assim, então, cada um tem que ter seu corpo próprio, não tem como um entrar em relação de outro, a gente tem que manter uma relação, a gente tem que delimitar cada vez mais essa situação. E aí, ele vai falar, ele vai chamar que essa relação entre sujeitos, isso é legal, essa relação entre sujeitos chama-se contrato, que são as formas de relação entre sujeitos, que não tem a ver tanto com o contrato social, como com o padrão, essas coisas, são contratos intersubjetivos, de transferência, de domínio, de imposto, de propriedade, de uso, de gozo, de o que que seja. E você sabe que ele passa todo mundo, ele vai passar então todo aquele período da lei do mais forte, ele passa direto para a sociedade. Isso, é. É, é porque, a fase pré-social. Isso, é, é para ele, não tem essa ideia. A pré-social é o direito do Estado, então, seria uma coisa meio imaginária. Não, mas é que esse lugar de não ser um pré-social, só que, olha a sacada do rei, olha a sacada do rei, no período pré-social, já que o pré-social é isso que eu estou falando, esse social é uma pessoa e vence. se existe um momento pré-social, é um momento que não tem pessoa e nem tem bens, porque eu não estou qualificando eles dentro do social. uma pessoa não faz um social. Não tem como. Você precisa de dois planos para fazer uma sociedade. Não, mas, sim, isso sim. Mas eu digo, a ideia que o Hegel tenta fazer, que é essa ideia, tipo, lógica, não é a ideia de uma coisa que existiu, entendeu? É por isso que eu falei, ele coloca lá, o abstrato, só tem o abstrato, você, já não sei o que é o mundo, até pensando, então funciona assim. Aí a hora que você entra no índice do objetivo, você já tem que passar direto para o social. Ele tem que ter a aventura, a fase do mundo do seu peito, ele fica o primeiro pré-social. Ah, tá, entendi, entendi. Vai direto para o social. Justamente porque ele quer tentar, tipo assim, autodefinal. É o que ele falou, não precisa de um princípio. Isso. no dia eu estava falando, ele começa a qualquer ponto que ele acha que é central. É. A qualquer ponto foi o suficiente, foi exatamente o que ele fez nesse movimento. Isso. Ele tomou o pré-social foi direto para o social. Até porque ele também sabia, não existia, não existia nada, não existia um mundo com uma pessoa. Eu acho que o que ele quer colocar em termos de direito, o pré-social também não faz sentido. Não faz sentido. Fazia para o Luçor o que ele ainda acabou, uma coisa que não falta de contrato que você está falando, não é? Não, mas o contrato do Luçor é um contrato social. É diferente, até porque o resto faz o quanto vai e faz diferente. E aí ele vai falar assim, tá, beleza, a gente faz contratos, então você tem agora vários sujeitos, várias possibilidades de relações entre subjetivos e subjetivos, vários objetos de propriedade, então você tem várias relações entre sujeitos e objetos de propriedade. e aí você precisa fazer e aí você tem contrato, né, relações e tudo mais. Só que o Hegel vai falar assim, tá, beleza, isso é tranquilo também e tal, mas a questão é a mesma coisa do conteúdo, tem que preencher alguma coisa para dar esse salto. Ele vai falar assim, ó, como que a gente consegue estabelecer esse contrato? como que a gente consegue dar uma forma concreta nesse contrato? Porque falar assim, ah, duas pessoas se relacionam, beleza, você relaciona, eu mato o cara, tem que ter uma coisa e se relaciona. Tranquilo, né, senão assim, a gente tira uma queda de braço e se eu perder eu dou as minhas coisas para ele. Como que estabelece isso? E aí eu venho, eu parte daqui, né, ele parte daqui e aí ele abre duas viras. É muito triste porque os livros eles são segmentados em páginas, né, então, tipo assim, depois da página 10 tem a página 11 e é muito triste isso porque por regra essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Isso que ele fala, ele já coloca a criticidade junto com a moralidade. Isso, porque... Como é o favor? É que uma é igual aqui, tipo assim, uma, as duas são moralidades nesse sentido, mas uma subjetiva e outra objetiva, elas não se comunicam necessariamente, elas são interna e externa. É a mesma coisa que você pega isso aqui, aí, sei lá, aí vai uma coisa para lá e uma coisa para cá. Ou você racha ele nele, vai uma coisa para cá e uma coisa para lá. Não tem uma ligação entre essas duas. A ligação entre essas duas é o direito abstrato, que dá a base de todas as coisas. Não é porque você tem uma moralidade subjetiva desenvolvida com mais relações, mais eternas, que você vai ter uma moralidade objetiva. As coisas vão girando em paralelo. Paralelo porque quem abriu o caminho foi essa fundação da liberdade nos termos da pessoa, da propriedade e do contrato. Aí, nesse sentido, faz meio que sentido falar em contrato social, pá, 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 para a moralidade subjetiva. Para a moralidade subjetiva. Então, basicamente, esse é o domínio quando o... Você pode ler para a gente de novo, Matheus? Não. Só o B. O 33B, que ele vai falar alguma coisa assim, tipo, é, o eu não sei o quê, não sei o quê, ele volta para si mesmo, ele entra dentro dele mesmo. Como é que é? É, tá, 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 Sobre divisões, não sei o quê de direita, não sei lá. Então, no caso, essa moralidade subjetiva, no caso, ela seria, ela nasce, então, a partir das relações das pessoas, a partir das gerações de troca, produção, e a partir disso ela vai ter a noção do direito. É, ela é uma forma também do direito, né, tipo, ela é uma forma de efetivar o direito abstrato, a liberdade abstrata, por uma via interna, né, tipo, é como se fosse pensar moral. E a partir do subjetivo é aquilo que eu acho que a partir do... Não, não, não nesse domínio de opinião, mas também subjetivo, tá, é mais uma coisa que, tipo assim, diz respeito ao sujeito. Subjetivo é aquilo que diz respeito àquele sujeito, então, tipo assim... Ela é meio que assim, o que vai da relação entre as pessoas, ela retorna pra mim, por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma vaca, eu quero fazer o contrato, eu quero trocar esse carro no vaca, o cara troca o carro no vaca, eu dou o carro, ele dá a vaca. veja assim, a gente mudou, entendeu? Tipo, eu era um cara que tinha um carro, eu era um cara de uma vaca, a gente, depois de se relacionar, a gente mudou, a gente é outra coisa. E aí, além disso, a gente aprendeu a se relacionar junto, a fazer troca, por exemplo, entendeu? Entendeu? É lógico. Aprende a fazer troca. Só que o modo de fazer a troca de equivalência é essa ideia da moralidade subjetiva, que tem a ver mais ou menos com o Kant, daquíde, com a razão do Prato. Em relação àquilo que, no caso, na visão capitalista, o carro ser melhor do que o... Isso, basicamente isso. Aí, esse aqui na moralidade subjetiva, ele fala assim, de responsabilidade, não fala, mas dano moral, por exemplo, entendeu? Fala de crime, ou seja, essas valorações que a gente faz enquanto sujeito dessas paradas. Aí, quem lembra? Lembra que eu consegui com a justiça, então? Não, isso que é o nosso objetivo? Ah, a justiça seria tudo também, né? Então, a justiça é uma cidade boa, a justiça é um estado bom, a justiça é uma família boa, a justiça é uma... Porque, quando tu entender o abstrato com o abstrato mesmo, a moralidade subjetiva faz como uma completude, né? É moral, e daí as pessoas estão realizando direto o que era que está está sendo realizado no subjetivo, né? No interrelacionamento das pessoas, na sociedade. E ele entra, eu estou entendendo, e a moralidade subjetiva seria assim como uma síntese, né? O que você tira daí dessa interrelacionamento acaba sobrando alguma coisa que seria um subjetivo, você não vai pensar daquilo, né? O que foi bom, o que foi ruim, o que foi errado. Pode ser pensar assim, por exemplo... É quase como você faz um dia médico mesmo, né? Você vê lá, depois você faz a tese, o dia de ser assim, você seria médico. É, é basicamente isso. O problema é que aqui ele é um pouco diferente, porque aqui é como se fosse uma esterilização dos sujeitos, né? São instituições. É como se fosse você estabelecer uma moral, um jeito moral do sujeito, em instituições. É, mas ela só... Bom, aí eu não sei o que vocês sabem o que eu estou falando, eu estou falando de ética, mas, como se... a ética, ela pensa o objetivo que o que aconteceu no objetivo. Sim, também. Por isso que ela é um tipo de uma síntese, tipo um resultado, né? Você tem aqui a vontade de dois, tem que estar, são as vontades. Aí você tem a concretude, a socialização de se dar a realidade, né? Aí você tem o que é interessado na realidade, está certa ou não está certa? É, a condensa certa também. Por exemplo, se a gente fala assim, onde eu falo num tribunal, num... do STR, por exemplo, ele vai falar aqui, não o objetivo, porque é uma instituição, é uma... como se fosse assim, todo mundo que fez as relações morais entre os sujeitos quer que haja uma instância objetiva da gente que resolve o negócio sozinho numa instituição que vai fazer a parada. Então, seria a administração da justiça, né? que é uma das partes desse aqui. Uma universalização, né? A ideia... Isso aí vai criando mais, vai atualizando. que é uma instituição, não sei se está vendo. Já, não, você está tentando, assim, você está tentando que ela tem para aumentar o monitor, colocou o monitor para calma, que não sabe coisa, a gente vai achar que não foi. Acho que podia mudar de salão também. É, que agora já está acabando, já. se não fosse possível, se não fosse possível, você está vendo? É, basicamente isso. Então, aqui é meio o campo da moral, né? Vê aí, o sumário da moral para vocês verem. responsabilidade, o bem-estar, bom e o bem. Essa injustiça, bem e... o contrato e a justiça e o bem e a certeza moral. Terceira seção da moralidade subjetiva. Quer dizer, do direito extra. A moralidade subjetiva é o projeto e a responsabilidade e a intenção e o bem-estar. Não, é o bem e a certeza moral e a terceira seção da moralidade subjetiva. Projeto e a responsabilidade, a intenção e bem-estar e o bem e a certeza moral. Então, está no campo da moral, né? E é mais estranho, porque para o direito isso não entra nisso. Como é que o direito vai falar de moral, né? Então, aqui é atendimento que o direito não é da coisa que é na humanização moral. É, para o direito. Então, ficou meio estranho aqui, mas é mais ou menos para... Tá, né? Aí, na moralidade, o objetivo... É interessante, a gente falou que o direito é a normalização da moral, mas... Parece que em rei com o direito tem que ser a normalização da moral também é algo que cria, que... produz moral, né? Isso. Porque a relação produz uma interpretação moral, uma moral. É, é bem esse campo aqui, que é a dialética, né? Porque se ela produz moral, ela é produzida, ela também é uma via de... por isso que surge a alma da ética, que é o resultado que seria exatamente se produzir alguma coisa, que já é uma intensidade. Então, ó, aqui, na moralidade objetiva, são três... Ele faz também três subdivisões, né? Que é... Que é um campo mais legal, né? Que ele vai falar de uma certa noção de relação que passa pelo direito abstrato, que passa pela moralidade subjetiva, que aí condensa em instituições que fazem a justiça, que estabelecem outras relações ao mesmo tempo, né? Então, a primeira parte da moralidade objetiva chama família. A família é a primeira instância, porque a família é uma relação onde os dois se conjugam no um. Então, ele vai falar assim, família, tá, a primeira família é matrimônio, os bens da família e os filhos. A partir de um duplo. É. E aí ele vai falar assim, ó, tá, aí depois da família, você tem várias famílias que vão se relacionando e vão fazendo. É tipo um decimes, entendeu? Aí você vai fazendo isso. Ele faz o mesmo que ele fez. Ó, a partir do sujeito, depois que o sujeito se relaciona, vai achar o caminho as famílias se relacionam. Aí, que é o depois, que é a sociedade civil. Ele vai falar da sociedade civil. Então, a sociedade civil, na verdade, é um estágio onde tem várias famílias e aí precisa resolver outras coisas. Por exemplo, a economia, que ele deu o Smith, ele deu o Ricardo, que tá nessa parte. Ele vai falar da administração, de uma certa forma, da justiça. Das carências também. É, das carências são as sociedades de trocas econômicas, né? E aí vai falar da justiça, vai falar do guia, vai falar da polícia, do áudio administrativo, da coisa. Aí na terceira parte, então, é família, sociedade civil, e aí na terceira parte é do Estado. Vou chamar o Estado. Ele vai definir o Estado como o Estado é a substância ética universal. Ponto. É o reino de Deus na Terra. É verdade, é verdade. Fala isso. O Estado é o reino de Deus na Terra. É a substância ética, efetiva, é o reino de Deus na Terra. Mas, por favor, me deixa essa interpretação de que o Estado é a instituição. é porque é isso. O Estado vai junto com uma governada de cidade civil com todos esses contateiros, esses sujeitos, e tal. Ele está guia, mas ele montou tudo. Não, é a ideia de ser... Para ser o reino de Deus na Terra, ser o Estado guia, não o nosso, com certeza. Não, aí ele vai falar de Estado como, tipo assim, o Estado com minúsculo, o Estado da nossa situação, o Estado das coisas, Estado. Estado. É, não que o Estado. O Estado que ele coloca como minúsculo na Terra, como minúsculo. Isso, o Estado, o Estado aqui. Porque ele tem um rigoroso... É, nessa tradução não dá para perceber, mas na outra dá para perceber. Ele tem uma distinção rigorosa entre o Estado e o Estatal. O Estatal seria mais ou menos Brasil, União, essas coisas. Então, ele fala que o Estado é meio que... Onde a gente chegou depois dessa ideia de liberdade, de fazer... propriedade, todas essas relações. A gente chega num campo, num conjunto absoluto de relações que é o Estado. É a sociedade em si mesmo, o Estado. É, seria... E não o órgão que a representa, que vai estar tal. É, o órgão, ele estaria dentro do Estado. Ele seria uma das manifestações do Estado. Assim como a sociedade civil é uma, assim como a família é uma, assim como a propriedade é outra, uma pessoa é outra e tal. Então, essa substância ética ou esse absoluto do Espírito objetivo é o Estado com o inúcio. Estado de coisas. É quase como se fosse uma equipe, então. É, como se fosse... Aonde a gente parou, né? É, tipo um total. E aí tem as outras funções estatais. Ele vai falar depois das funções estatais, plano nacional, internacional, soberania, essas coisas assim, que é típico de um debate estatal. É que ele vem da tradição do Espinoza, né? Então, tipo assim, também, né? Manifestação, tudo manifestação, tudo imunente. Isso. Ele fala assim, a substância ética, ali ele está tentando juntar o Espinoza com o Kant, né? Tipo, a substância ética é o reino de Deus na Terra, né? Porque você tem tantos sujeitos kantianos ali se matando enquanto tem uma substância divina que cobre essa parte. E... Estar de presente, essa substância divina estar de presente nas pessoas. Estar de presente, não é? É, tipo isso. Não é isso, mas não é assim nada. É, não é. Não é. Não é. Tudo a fazer. Eles relacionam e uma substância ética que está presente nos sujeitos. a parte fé e a gente faça um problema assim dos sujeitos éticos. É verdade. Agora você gostou, né? Você até conhece, né? Aí a gente chega no final e ele vai falar, ele vai dar uma pista assim, ele vai falar assim, a história é universal. E ele vai me mostrar quatro parágrafos, cinco parágrafos, doze parágrafos, sei lá. Quatro? É quatro, né? Não, quatro partes ou três partes. Ele vai falar, por exemplo, ele vai dar modelos, quatro modelos, né? Um exemplo grego, romano, germânico e moderno. Daí ele vai falar assim, ó. O germânico é o moderno. O germânico é o moderno? É. É três também. É, são três? É grego, romano e germânico. É. Não, não. Primeiro, isso são modelos, né? Ele quer falar isso porque ele faz um balanço de tudo, nos quatro últimos parágrafos. Eu terminei, vocês leram aí, entenderam mais ou menos, eu vou passar quatro modelos para você entender mais ou menos como funciona essa substância ética, essa relação. Ele fala assim, modelo antigo, você não tinha, você não tinha, você não tinha gente livre. No estado grego antigo não tinha gente livre. Aí no romano, você tinha alguns que são livres. Aí no germânico, todos são livres. porque é só nesse estado que está o estado germânico que quer dizer estado moderno. Só nesse estado, o menúsculo, que tem o estado germânico é que a liberdade é realizada. Então, não tem outro modelo que não seja o estado germânico que o modelo, o estado moderno que todos são livres. É só quando forma essa apresentação que ele faz que todos são livres. E aí ele faz uma profecia. mas no caso descontado de germânico, porque ele descobre a essência conforme a época não tinha ainda aquela coisa certinha. É, não, na época dele não dá não. É uma forma mais deslocalizada, não é só especificamente a luz germânica. É, mas ele quer falar de moderno, porque ele tinha exemplos já da França. Já lá no século XVI, não tinha nem nada disso. Não, não, é. Tudo descentralizado, não tinha noção de poder de coisa. É só modelos que ele tenta escolher. É, foi bem tipo uma aula, né, que ele foi tentado. É, e é coisa que a gente está estudando esses modos de produção de arte, com a latina, onde elas é o elemento total. Aí vem essa questão. É, é, é bem estranho quando os caras já falaram, porque a rigor, a rigor, você não tem estado ali, né, na Grécia Antiga. não tem, porque não faz sentido aquilo lá, era um mundo para eles, era um universo, não tinha outra coisa que não seja aquilo lá. É, não faz sentido, é verdade. E aí ele acabou no último capítulo assim, ele falou assim, se isso der certo, se esse terceiro modelo der certo, tudo que eu estou falando faz sentido para vocês e tudo, todos nós, a longo prazo, vamos morrer. E aí, esse estado da substância extra que a gente conseguiu fazer, que é a nossa ideia de comunismo e essas coisas, vai ser mais um exemplo para as próximas gerações, para as próximas coisas para continuar a história universal a girar. É bem profundo. É o outro, vai ficar fazendo, né? É, vem fazendo isso. A história universal é a história do progresso da liberdade, né? Então, a aposta dele é que, ainda que em alguns períodos haja uma depressão social, que chama o Niquí de o artifício da razão, que a gente não consegue ver exatamente o que o Espírito entende por isso. É, que nem agora. Para o Hegel, a razão, ela tem alguns artifícios que, lá para frente, a gente entende que ele começou a ser isso em parte dos processos. É, e na verdade é, a razão na história. O Hegel, ele vai dizer que toda nova sociedade só consegue florescer a partir das ruínas de uma sociedade já em decência. Então, por exemplo, o Império Romano, ele surge das cinzas do Império Grego. o Império, a modernidade surge das cinzas, da Baixa Unidade Média, da decadência do Império Romano, etc. E para ele, todo esse movimento de ascensão de uma nova civilização é sempre uma ascensão de uma possibilidade de um progresso da liberdade na história. É, mas retrospectivo, né, para não falar que ele é teoleológico, tem que entender que esse processo é sempre tomado de um ponto de vista do atual para o passado. Não é que você está no passado falando que o futuro vai ser a realização da liberdade. Não, é só a partir do momento que você percebe a realização da liberdade que você pode falar que a história está progredindo como a realização da liberdade. Eu tenho que falar do ponto de vista da modernidade e não do ponto de vista da... da liberdade que a gente tem um retrocente que é o nosso perigo agora. Sim. Nossa, a gente sabe quando ele falasse de... Você tem várias facetas do Weber, do Caim, do Marx, você tem que, nossa, essa frase que o Marx usou, eu vou falar, mas ele sabe, eu tinha que ter quase certeza que o era... O... O Martin Luther, o Herbert Martin Luther, da escola de Frankfurt, ele tem um livro que se chama Razão e Involução sobre o Hegel. Hegel, o encontimento da teoria social. E ele vai falar de toda a escola do positivismo, do Conte, do Forrier, do Saint-Simon, entendendo eles a partir de uma leitura do Hegel. Falando que a construção do sistema hegeliano é uma coordenação de construção científica. O moralismo objetivo, o moralismo subjetivo, isso aqui é a superestrutura do livro, entendeu? Isso, também pode ser. Pode ser uma leitura também. Você fala assim que a superestrutura tem a ver com essa ideia das morais, essas coisas, e a infraestrutura que é a base com certeza. Então, gente, Hegel e o advento da teoria social. Eu sei que fica um pouco confuso, é meio difícil pensar muitas coisas ao mesmo tempo. É muita matéria também, eu sei que eu pulei um monte de coisa, mas se deu para ter mais ou menos a noção geral de como é esse cenário, como que ele mais ou menos tenta pensar esses movimentos, essas coisas, na hora que eu ler os textos em português ou qualquer outro texto, comparar, fica um pouco mais fácil. Essa é a ideia do curso, de tentar não esgotar. É, na verdade, eu sei se que você vira. amanhã, se tudo der certo, a gente está aí, se importa. mas vai que não havia isso. Quem ainda não fez as notas, vamos tentar fazer pelo menos umas notas para a gente discutir amanhã, pegar as notas e tal. gente, sem, já falamos isso várias vezes, sem rigor de conteúdo. Se você quiser escrever legal, se você quiser falar que o curso está uma bosta, pode escrever, a gente vai discutir isso também. Com vontade. Para contar sinceramente, eu esqueço, não mandei nenhuma nota, que era hoje para deixar isso regular. Eu não faço para colocar as notas para participar dos outros para participar de todas as datas. Faz assim, coloca a data da respectiva reunião. Não é bem só. Se você não souber as datas, vem lá no canal do YouTube do Sei todos os vídeos com todas as datas. Se você quiser escutar de novo, catar alguma pergunta no meio daquilo lá, aí coloca... Oi? É que mudou as últimas reuniões. É um outro mês, não deu um ano. Mas essa é a última mudança, não. Foram todas as reuniões assim. Isso, pode colocar tudo junto. É até melhor, pode colocar tudo junto. Como se fosse parado, como se fosse parado. Isso, é, porque a ideia é assim, ou vocês trazem amanhã aqui, ou mandam por e-mail e eu imprimo tudo e trago tudo. E aí vocês vêm e não conseguem achar de melhor. Não, não tem conversa sobre. Eu acho que... Oi? Amanhã é o encerramento. Amanhã 5 e 4. Amanhã é a discussão, então, né? É, amanhã é a encerramento. Amanhã é a discussão, tal, tranquilo. É, amanhã é o encerramento. Eu acho que talvez eu não venha a minha carona desse antes desse grupo. Então, daí eu mando por e-mail. Não sei se são... Manda por e-mail. Pode mandar, a gente comenta. Todo mundo assinou a lista? Não, eu não. Não? Paga a minha conta lá para vocês. Então, é isso aí, pessoal. Falou. Valeu, hein? É uma restação. Valeu. Obrigado. Jorge, você está tranquilo das listas? Eu assinei? Você vem quase com outras, né? Não, beleza. Então, beleza. Valeu. Valeu, cara. Valeu, obrigado. Então, é isso. Até amanhã.